Vem junto com o Padre Marcos agora, repita em oração, tudo que me acontece, Deus é maior, tudo que me acontece, Deus é vitorioso, nada e ninguém, em nome de Jesus, poderá vencer aquilo que Deus já fez na minha vida, vem Espírito Santo, em nome de Jesus, sobre a minha vida e a minha casa, Senhor, que seja agora cancelada toda a obra das trevas que entraram na minha família, trazendo desavenças, trazendo discussões, trazendo, Senhor, divisão, sim, Senhor, está cancelado agora toda a obra das trevas que entraram na minha casa, da mesma maneira que entrou, saia agora no poder do sangue de Cristo Jesus, Jesus é maior do que tudo que me acontece, eu creio, Senhor, e proclamo a Tua ressurreição, neste lugar, nesta casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Termina com o Padre Marcos agora, todo barulho, todo tormento, todo mal estar dentro da Tua casa, seja agora desfeito no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor deste lugar, obrigado Senhor, porque entras na minha casa agora, amém.